E aí, meus ordinários! Sejam bem-vindos a mais um mega compilado de vídeos do Vitor Ordinados! Hoje é um mega compilado, tem uns 30 vídeos aqui, então, ó, assiste até o final. Se você gostar, deixa um like. Se você não gostar também, deixa um like, pode deixar. E uns comentários também, que eu gosto dos comentários. Eu gosto de ficar de olho, de ler os comentários. E sem mais delongas, sem blá-blá-blá, bora pro compilado que tá muito bom! Fica aí com o vídeo. Amiga, canta comigo, eu tenho vergonha de cantar sozinha. Ai, amigo, eu nunca cantei em público assim, mas vamos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem... Eita, manto! Ai, que benção, essas meninas junto, né? Eu creio, eu creio... O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio, eu creio... E ainda... Eita, piqueira! Que a piqueira não floresça, que não haja fruto na vide... E o produto da oliveira me traz... Eita, glória! Todavia me alegrarei... Todavia me alegrarei... Todavia me alegrarei... Todavia me alegrarei... Ô, fia, acabou tudo... Por que você não veio antes? Ó, falta dois minutos pra eu até o sinar? Oxi, porque só me deu forma agora. Ah, fia, é que hoje tava fila enorme, todo mundo comeu... Acabou com tudo. Amor! Sou eu que pago o seu salário com imposto. Então é sua obrigação me dar comida, ainda tá no horário de recreio. Ô, fia, não precisa gritar, meu amor. Não tem o que a tia fazer, ó. Acabou tudo. Amor! Amor! Você sabe quem sou eu? Você vai recusar um prato de comida pra mim mesmo? Eu vou lá agora na coordenação fazer uma reclamação. Cê é louco, tio. Agora tá chata. Se ela levantar a voz pra você de novo, tia, cê me dá um toque, hein? Ai, obrigado, fia. Nossa, me salvou. Quer um lanchinho que sobrou de mais cedo? Ô, rachou com a favela. Como é que eu quero? Vai começar a palhaçada, quer ver? Número 24, Vitor? Presente. Ai, 24. Quebrei minha mão. Ai. Pô, namorial, namorial, velho. Faz uma semana que as aulas começam, tio, e cê tá zoando o cara ainda só porque é o número 24, ó. Para de meleçada, né, velho? Ela é dona da sala agora? Mano, século 22 já. Vamos crescer? É, a gente tá no século 21. Ah, que seja. Eu sou gostosa, não sou inteligente, não. Ó, o próximo a zoar o moleque por causa que ele é o número 24 e ela vai levar na cara. Ai, o 24, ó. Quem vai ser o próximo? É você? Não, não, tô de boa. Não vou zoar mais, não. Mano, tá tirando com a minha cara. Cê acha que eu não faço? Ó, o próximo que te zoasse, me dá um toque, ó. Tamo junto aqui, ó. Uhum, pode deixar. Salve. Quando tá saindo o iPhone 14 Pro Max aí? É, só um minutinho que eu vou ali chamar o outro vendedor. Novato, tem um mulamba ali que só quer perder tempo, não vai comprar nada, certeza. Vai lá atender ele pra mim que eu não tenho tempo pra perder, não. Sim, senhor, pode deixar. Pois, não é o senhor que possa ajudar? Pô, eu vou criar um 14 Pro Max. Perfeito. Qual vai ser a forma de pagamento? À vista. E vou te dar 100 ainda de gorjeta. O quê? Eu fico lisonjeado, ó. Esse aqui é o melhor celular que tem no mercado hoje em dia, viu? O melhor que qualquer um. Pô, mó satisfação, realização de um sonho, viu? Salve, brigadão mesmo. Volte sempre, tchau, tchau. Cara, vendi um iPhone 14 à vista e neguei 100 ainda de gorjeta. Ah, parabéns, novato. Ó, mas eu que nem sei essa venda. Se não fosse por mim, você nem teria vendido, hein? Você me deve uma. Aham. Eu vou ser o Wolverine. Não, eu que sou, paparaz de graça. E eu vou ser a Tempestade. Ih, olá. Hum, sacoca é fanta, hein? É, eu tava brincando hoje. Eu vou ser o Superman. Cadê meu sobrinho preferido? Oi, tia. A titia tava passando por perto e resolveu trazer um mimozinho pra você, porque você merece. Um Xbox Series S? Caramba, tia. Cê é louco, tio. Você é a melhor tia do mundo, cara. Ai, bobinho, não é pra tanto. A titia tem que voltar pro trabalho agora, viu? Tchau, tchau. Vocês têm uma tia igual a minha? Caraca, você é muito sortudo, véi. Agora eu vou embora da minha casa, por favor, que eu vou lá jogar meu videogame novo. Pô, você não vai chamar a gente pra jogar com você? Se retirem, por favor. Pô, uma mancada. Deixa você também. Quando eu tiver o meu, você vai ver. Você vai ver, eu não vou te chamar. Cara, mó tirão, véi. Terminei, professora. Dá a vista pra mim? Tá bom, amor. Depois a gente se fala, tá bom? Não tem que dar aula aqui. Tchau, querido. A senhora tá namorando? Ai, eu finalmente conheci o meu grande amor. Ai, eu sempre quis um amor assim. Alô? A gente precisa terminar. Adeus. Não, por quê? Oh, oh. Ele terminou? Ai, eu sempre quis um celular igual o da senhora. Atende. Oh, oh. Eu sempre quis ser linda igual a senhora. Vergonha na cara, tu não quer não, né, tilanga tonhona? Ai, obrigado, Júlia. Talarica! Aqui, professora. Dá nota pra mim, ó. Se tiver errado, se a tilangona que fez, ó. Aleluia. Eu queria convidar a irmã Maria Joaquina, que é uma visitante, está conhecendo o nosso ministério, pra louvar pra gente. É, é, Júlia, canta comigo. Eu não. Você não é abozona, canta sozinha. Ai, meu Deus. A previsão do tempo diz que o céu fechou. Isso não é música cristã. Eita, que bênção de louvor. A chuva da vitória vai reinar no fim. E quem caiu vai levantar e a gente vai vencer. Sofrimento acabar e o amor vai vencer. Inimigos vão cair ao som deste trovão. Levanta a mão pro alto e sente o rajadão. Rajadão? Levanta a mão pro alto e sinta o rajadão. Igreja. Tá repreendido. Levanta a mão pro alto e sinta o rajadão. Que lindo louvor, né, Maria? Quem é que canta? É sim, é da irmã Pablo. Sangue do Cordeiro. Tem que alguém pode na sala dos professores buscar minha pasta pra fazer chamada? Eu, prof? Eu? Perfeito, Eric. A pode. Salve. Quem é você que tá fazendo aqui? Oi, eu sou Ericinha Pipoquinha. Eu sou safada e tenho um personagem... Aqui, aqui, aqui. Só pode entrar o professor que você tá fazendo aqui. Eu vim buscar a pasta da professora Claudete que ela pediu. Ah, tá, tá bom. É... Aqui, aqui. Obrigado, xuxuzinho. De nada. A apresentação de carnaval é pra escola inteira e quem não vai escolar vai perder 10 pontos, viu? A Maria Joaquina que vai montar a coreografia. Ó, então a gente vai começar assim, turma, ó. Mano, eu me recuso a dançar essa dança horrível, essa música brega. Foi a música que a professora escolheu. Prova, eu posso fazer minha dança sozinha? É, Erika, vamos fazer assim? Apresenta a sua dança pra sala toda. Se for melhor que a da Maria Joaquina, a gente dança a sua, então. DJ, solta o som. Quando eu morrer, eu quero ser enterrada de quatro. É, porque assim, a terra vai me comer do jeitinho que eu for. Sai do cordeiro. Mas que pouca vergonha é essa? E aí, curtiram? A mãe dessa daí deve morrer de vergonha. Coitada da mãe. Ah, que legal, Erika. Nossa, muito bom, ó. Mas não precisa participar, não. Eu te dou os 10 pontos, não precisa fazer nada. Ah, tá bom, prof. Ai, graças a Deus, professora. Regina do céu, a filha do pastor tá grávida? Por isso que ela tava todo esse tempo sem vir no culto, Solange? Sangue do cordeiro, a menina tem 16 anos em pecado de fornicação. Igreja, vocês estão de frente com o maior milagre que vocês presenciaram em suas vidas. Chora, mandada. Este filho que encontra-se no ventre de minha filha foi concebido através de um anjo do Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu ouvi isso mesmo, Solange? Um milagre, igreja, um milagre. Ele acha que a gente vai acreditar nessa lorota? Para o milagre ser completo em nossas vidas, oh, glórias. Minha filha irá passar com a cestinha e cada um ajude com o valor que puder para a gente comprar os enxovais e pradas e tudo que eu nem percivar. Tá amarrado. Hoje não, minha filha, hoje não. E a Regina também não. É, e nem eu nem Solange. A senhora não vai querer ajudar no milagre? Olha, já que foi concebido através de um milagre divino, eu tenho certeza que Deus vai fazer um milagre para conseguir criar também sem a nossa ajuda, né, Regina? Pois é, Solange. Amém, amém. Deus abençoe, querida. Regina, me segura que eu estou passando mal. Aí, vamos embora, Solange? Com licença, professora Claudete, eu vim contar o lanche porque hoje eu preciso saber quantos alunos veio, tá? Claro, aí fica à vontade, Jo. Ué, o que foi ser hoje, tia? É cachorro quente, fia. Ah, então já pode marcar dois aí, que eu quero dois. Tô mandando fome. Ah, mas nem pensar, é só um para cada um, viu? Ah, tá tirando, mano. Um lanche não tampa nenhum buraco do meu dente. Tia Josi, eu não vou comer, pode dar o meu pra Thaís. Aí, só coloca do Maria Joaquina pra mim, já era. Ah, mas eu não tô gostando desse tom que você tá falando, não, viu? Ó, eu recebi ordens que eu posso liberar somente um pra cada aluno, fia. Ah, essa escola de merda. Vocês são tudo um pão mandado. Mas tu tá tirando, tilangona, tonhona? Ai, obrigado, Mirella. Mas que menina mal criada. Onde já se viu isso? Ó, tia, se ela falar assim contigo de novo, você me dá um toque que, ó... Ai, você é um amor da tia, ó. Depois passa lá na cozinha pra você pegar dois lanches, tá? Só pra você, o que você merece, viu? Ah, fechou, tia. Tamo junto, você sabe que você mora no meu coração, né? Ah, lá, 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 lá. Desculpa atrapalhar a sua aula, viu, professora Claudete? Ó, depois lá na cozinha tem pra você também, viu? Ah, e depois eu dou um pulinho lá, tô morrendo de fome, viu? Professora, não acho que tem que apresentar o trabalho que a senhora passou? Ô, mocaria, cala a boca, velho. Ninguém fez esse trabalho, não. Olha, quase que eu me esqueço. Obrigado, viu, Maria Joaquina? Sai daí, x-nó. A culpa não é minha se vocês não fazem trabalho. Ah, fecha essa boca de poeira, eu sou encardida. Vamos iniciar, então, as apresentações? Mirella, pode começar pra gente. Ó, só você fez esse trabalho, tonhona. Maria Joaquina, passa a resposta da dois. Ô, professora, ó o Guilherme colando de linha aqui, ó. Não, não, eu não tô... Na minha aula, seu Guilherme, traz a prova aqui que você tirou zero. Ó, véi, bem feito. Turma, vou ali na coordenação buscar uma pasta já, eu volto, viu? Prof, eu vou ser notando o nome de quem fazer bagunça no quadro? Por favor, Maria Joaquina. Tilingona, x-nó. Menino, se eu notar meu nome, o pau come lá fora, tá ligado, né? Thaís, a professora falou que é pra ficar sentada. Ah, tá tirando, né? Eu vim só jogar o lixo, dá um ar, garota. Então senta logo, que eu apago. Aí tu tá doidinha pra ficar careca, né? Meu, quem é que ligou o ventilador nesse frio? Fui eu, por quê? Ô, Guilherme, desliga, eu tomo uma hora de frio. Ah, garota, tá mó calor, véi. Você não vai desligar? Não. Tô falando na sala da diretora. Ô, Maria Joaquina, volta aqui, véi. Nossa, mano. Desculpa, eu tô atrapalhando a conversa dos dois aí. Na verdade, é... Tá interrompendo sim. Inclusive, puta falta de respeito, cara. Ele tava contando aqui quando o pai dele pegou a mãe dele com o outro na cama deles. Cruzes. Ô, professor, deixa eu ir no banheiro aí, na moral. Ao banheiro, não no banheiro. Pô, e precisava disso? Me corrigir na frente de todo mundo? Você quer se aparecer? É, me humilhando assim na frente de todo mundo? Ô, véio, morfético. Cruzes. Ô, professor, dá vista aí pra mim. Claro. Ô, ué, por que seu caderno tá tudo incompleto, Matheus? Ué, pergunto pro meu caderno. Eu que vou saber que ele tá incompleto. Eu, hein? Cruzes. Professor, deixa eu ir lá tomar uma água. Eu tô morrendo de sede. Ah, mas você acabou de botar o recreio. Por que que não bebeu água? Ah, é que eu passei o recreio inteiro pegando o Guilherme no banheiro. Cruzes. Por que que não me chamou? Nossa querida nova membra, Érica, vai estar louvando ao Senhor aqui pra gente. Amém? Eita, glória! Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém! Eu vou estar louvando o hino que eu mesmo acompus pra honra e glória de Deus. Tá bom, irmão? Se liga na oração que agora eu vou fazer. Chara, manda! Eu quero ser santa pra Jesus aparecer. Aleluia! Bota, 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 bota. Sangue do coro dele! Bota joelho no chão e ora. Bota, 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 bota. Amém! Ai, que bênção, né? Bota, bota, bota joelho no chão e ora. Eita, glória! Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Te dou uma incrível de composição que a irmã Erika tem, né irmãos? É, Deus! Ô Maria Joaquina, me empresta cinquentão aí. Valeu, na sexta eu te derrubo. Maria, me empresta a senha, mãe. Valeu! Como que você consegue tanto dinheiro assim? Vamos para te lendo foto do Peno Fit Finder. Sério? Uhum! Mas se eu fosse você, eu não pesquisaria pra esse site, viu? Ah tá, pode deixar, obrigado. Ô Maria, tô precisando de quacentão aí, é urgente. Uh, é um bom dinheiro, né? Pra quando? Semana que vem, sem falta. É, mas digamos que eu não te pague. O que aconteceria comigo? Digamos que você vai sumir num passe de mágica. Tô brincando, bobinho. Você acha que eu faria alguma coisa? Tá bom, obrigado, viu? Guilherme, com licença, hoje é semana que vem. Cadê meu dinheiro? É, então, eu tive uns imprevistos, Maria. Mas relaxa que eu te trago dinheiro qualquer dia. Fica tranquilo, viu? Onde é que eu tô? Olá! Cadê meu dinheiro? Eu, eu não tenho, por isso que eu não trouxe. Tem certeza? Amanhã eu te trago, sem falta. Ok, aguardo você ansiosamente. Não precisava se mijar, eu não ia fazer nada. Oh, me desabar aqui! Não vejo a hora de te pegar na saída, meu chuchu. Menino, para, a professora já chegou, vai para a sua sala, véi. Oi? Oi? É o seu namorado? Sim, por quê? Nossa, eu sempre quis ter um boy desses. Pô, e aí, chuchuca, tá solteira? Sai de perto dele, Tonho, olha, ele é meu namorado. Cala a boca, baranga. Depois a gente conversa. Demorou. Ah, tem que ser um turma, que eu vou corrigir a prova com vocês no quadro. Quanto você tirou na prova? Dez, porque a mãe é do crime, mas a mãe também estuda, tá ligado? Nossa, eu sempre quis ser inteligente assim. Ah, já que a Erika tá conversando, ó. Quantos que é essa equação aqui, ó? Cinco vezes cinco? É, cinco vezes cinco. É, 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 55. Que burra, velho, 55. Oh, oh, não quero mais, não. Eu sempre quis... Chega! Eu sempre quis ter olhos gordos igual o seu. Agora eu quero ver você colocar olhos gordos nas coisas dos outros, Tonhona. Turma, temos um aluno novo na sala. Pode se apresentar pra gente, por favor? E aí, querido? Eu sou o Félix. Um prazer para os meninos e satisfação para os feios e para as meninas, porque eu não como bacalhau. Yes, amei você. Eu sempre quis ter uma amiga gay. Satisfação. Ih, alá, Júlia. Mais um da tribo LGTV pra te fazer companhia, ó. Ô, o que eu tenho a ver com LGTV? Eu, hein? Já falei que eu não sou lebsca. Não, eu, hein? Tá tirando? Heteros são a treva. Ó, parou com a brincadeira pra não dar briga, hein? E que é, Bambi? Que é? Vai embaçar comigo mesmo? Se liga que você não tá falando com as suas negas... Amor, amor. Quem tem que me respeitar é você. Se coloque no seu lugar que a belha rainha desse QL chegou e dá. Cê é louco, tio. Morrou burca cruzes. Gostei da... Digo, não é porque ele é LGTV e ontem não tem nada a ver com isso. Eu não sou lebsca, não. Alguém agilize uma água, por favor. Água, cadê? É, aqui. R$57,99 dinheiro, cara, então. Vai ser no cartão. Aproximação. De enfiar. Ai, é de enfiar? Bota. Posso colocar. Posso tirar. Pode retirar. Você vai querer que eu amarre a sua sacola? É, não precisa. Eu tô de carro. Vai querer a sua via? Não precisa não, obrigada. A maldição do sabonete. Eis que eu estava andando pelo bosque e avistei um sabonete. Eu achei estranho, porque... Por que tem um sabonete no bosque? Me aproximei, porque eu sou curioso. Apanhei o sabonete na mão e vi que era apenas um sabonete normal. Tanto que ele até escorregou da minha mão e caiu no chão novamente. Mas no que eu abaixo para pegá-lo, algo muito estranho acontece. Ai, minha coluna. Alguém pode ir na sala dos professores buscar a pasta da chamada que eu esqueci, por favor? Eu, professora. Ai, eu, professora. Cala a boca, traxe, garoto infernal. Simplesmente não reaja. Eita. Vai, desce. O que você está fazendo aqui? Alunos não podem adentrar na sala dos professores. Eu vim buscar a pasta da professora Claudete. É só uma pergunta. Há quanto tempo você está aí? Nada, acabei de chegar. Acabei de pisar o pé aqui nesse lugar aqui. Ai, que bom, que bom. Muito obrigado, viu, dona diretora, por ter amarrado meus sapatos. Estou com uma dor nas costas, não estou conseguindo abaixar, viu? Vim buscar meu caderno e vou voltar para a aula, viu? Com licença, com licença. Aqui é a pasta da professora Claudete, ó. E da próxima vez que você entrar na sala dos professores assim, sem avisar, vai tomar a advertência, viu? Obrigado, viu? Deus abençoe. Deus de misericórdia, foi por pouco, ué. Ai, o ônibus está vindo, ó, fi. Menor de 10 anos não paga, então você fala para o motorista que você tem 9 anos, viu? Vê se não esquece. Mas mãe, eu já tenho até barba na cara, ninguém vai acreditar. Ai, acredita sim, eles não estão nem aí, eles nem vêem direito. É, por baixo, né, mãe? Bom dia, é isso, filho, por baixo. Bom dia. Pera aí, quantos anos o mocinho aí tem? Eu tenho de... 9, 9 anos ele tem. É, isso mesmo. Ah, pera aí, você quer que eu acredite que esse marmanjo barbado tem 9 anos? Pera aí, você está dizendo que eu sou mentirosa, é isso mesmo que eu estou entendendo? Olha, minha senhora, você tem algum documento que comprove que ele tem 9 anos? Ah, agora a minha palavra não vale mais de nada. Se eu falei que ele tem 9 anos, ele tem 9 anos. São regras, minha senhora. Sem documento ele não vai poder... Ai, ai. Eu avisei. Você cala a boca, que foi tudo culpa sua. Porque quem manda você crescer? Quem manda você ficar velho? Olha, eu só vou continuar passando quando todo mundo fizer silêncio. É matéria de prova, viu? Vocês que sabem. Gente, faz silêncio. A prof quer passar matéria. É, e ela falou que ficou com... Gente, por favor. Silêncio! A prof quer passar matéria, gente. Obrigado, viu, Maria Joaquina? Por nada, prof. Ó, continuando aqui, presta atenção agora. Tinha que ser a tonhona da Maria Joaquina, né? Droga, a caneta parou de pegar. Ai, eu tenho aqui, prof. Ó, pega. Ai, obrigado, Maria Joaquina. A brinda já me emprestou. Mas a minha é estabilo. Não, tá tudo bem. Tranquilo. Só pra escrever um negocinho aqui. Ô, prof, você nem imagina que eu vi ela fazendo com essa caneta. O quê? Coçando o... Ô, prof, você não vai dar visto naquela tarefa que você passou semana passada? Cala a boca e me diz que ninguém fez isso, não. Olha, quase que eu vou me esquecendo. Obrigado, Maria Joaquina. Quem fez a lição? Menos um décimo pra cada um. E parabéns, Maria Joaquina, por ter feito, viu? Hum, ai, que isso, prof. Eu não fiz mais que minha obrigação. Ai, mas é uma mocréia, uma mocoronga, mesmo, atonhona, ordinária. Caramba, loja da Apple. Sempre foi meu sonho ter um iPhone. Mas minha mãe nunca me daria. Olha a cara que ela tá olhando pra mim. Eu nem pedi nada ainda. Mas só se vive uma vez. Não custa nada tentar. Mamãe, me dá um iPhone. Claro, meu anjo. Não, 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 não precisa me dar. É, o que a senhora disse? Vamos lá que a mamãe vai comprar. Caramba, minha mãe foi abduzida e trocada por outra pessoa. Só pode. Qual o modelo que o mocinho gostaria? Pode ser o último que saiu, mamãe, o 14 Pro Max? Qual você quiser, meu anjo. Agora eu tenho certeza que a minha mãe foi abduzida mesmo. Quanto que tá esse? Está saindo 11.500. Vai ser à vista, viu? Perfeito, eu vou lá buscar pra você. Mamãe, onde a senhora conseguiu tanto dinheiro assim? Ah, a mamãe tá compartilhando foto do pé. Do pé? Que nojo, esse seu pé fedido e feio. Com licença, aqui o celular. Eu tava brincando. Crianças, né? Ai, o garoto novo é tão lindo. Eu tô tão na dele. Ai, sim, mas ele é tão quietinho na dele. Eu vou fazer ele vir falar comigo. Ai, minha caneta caiu. Oxi. Oh, não. Minha outra caneta caiu. Ai, cadê o cavaleirismo desses homens? Ai, ele deve estar surdo. Só pode, agora ele vai ver. Porra, agora eu tô lerdo, velho. Daqui. Ai. Amiga, ele tá vindo de farsa. Ai, amiga, eu tô bonita. Tá, 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 tá. Não, é seu caderno? Ih, mona. Vai rir da minha cara mesmo, é? Não, mona. Que isso? Claro que não. Inclusive, a gente chamou, né? A gente sempre quer se ter uma amiga gay. Quer ser nossa amiga? É, mona, você é babadeira. Tchau, eu quero. Tchau, 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 tchau. Ai, amiga, quem diria que essa coca era fanta? Ai, nem me fala, tô ficando preocupada. Os bonitinhos, tô tudo virando veadinho. Ó, pra quem assistiu até aqui, comenta... Vermelho. Vermelho, que eu vou estar de olho, curtindo os comentários e respondendo alguns, hein? E aí, gente? Gostaram do compilado? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Se vocês querem mais compilados como esse. Se vocês querem mega compilado, com vários e vários vídeos, deixa aí que eu quero saber. Um beijão pra quem assistiu até aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Fui!